Os porcos do mato, eles são um pouquinho diferentes dos porcos que a gente está acostumado a ver aí, né? Os porcos de criação ou então o javali. Os porcos do mato, eles são pertencentes a uma outra família, que a história evolutiva separou essas duas linhagens. Então, separou a família Tayasuíde, que são os porcos do mato que ocorrem no Brasil e aqui nas Américas, e separou também a família Suíde, que são os porcos do velho mundo, né? Então, o javali e o porco suíno, né? O de casa que a gente está acostumado. Os porcos de mato, que são chamados aqui no Brasil, o termo está um pouco errado, porque, de fato, os porcos, por assim falar, que a gente tem aqui no Brasil, nas Américas, pertencem à família dos pecarídeos. Pecarídeos que são primos, ou seja, são emparentados dos porcos propriamente ditos. Os porcos, tipo o porco comum e os javalis, são da Europa, mas os primos deles são os pecarídeos, que são nativos aqui das Américas. Então, essa é a definição dos porcos do mato, que é comumente chamado aqui na parte do Brasil. Como vocês viram, apesar de sermos conhecidos como os porcos do mato, na verdade, não somos porcos, e sim pecarídeos. E aqui no Brasil, é possível encontrar duas espécies bem distintas, mas que são confundidas. Os nossos entrevistados vão explicar quais são elas e também nos dizer as características que diferenciam essas espécies. Então, aqui na Amazônia brasileira, na Amazônia toda, tem duas espécies de porcos de mato, de pecarídeos, no caso. Elas são o queixada e o catitu. São duas espécies que a gente tem aqui nessa área. O catitu, também é conhecido como porquinho em algumas regiões do nosso país, é uma espécie menor e ela vive em bandos de poucos indivíduos, de algumas dezenas, em torno de 20 a 15 indivíduos. Eles têm uma coloração amarronzada e, como característica principal, eles possuem um colar, que é uma faixa de coloração mais clara em torno do pescoço. O catitu é uma espécie menor, que tem mais ou menos 18 quilos. Se a gente compara com cachorros, ele seria um cachorro caramelo. Agora, a queixada é uma espécie maior e tem mais ou menos uns 30 quilos de promédio. E é comparado mais ou menos com... se a gente compara com cachorros, de novo, seria um labrador. E os bandos de queixadas, eles são muitos maiores, podendo ocorrer em algumas localidades, bandos de queixadas de até 300 indivíduos. Então, são uma espécie muito maior, de 35 até 40 quilos. E, como característica, e o próprio nome fala, ele possui uma batida de dente muito forte, que faz um estralo e, por isso, ele é conhecido como queixada. E, também, a barba dele, aqui em volta da boca, também é branca. Inclusive, outra forma de chamar eles pecarí, ou pecarí ou queixada, é chamado pecarí labiado. No caso do catitu, é chamado pecarí decolar. Essa é a diferença mais saltante. E, também, a barba dele, aqui em volta da boca, também é branca.